E deu a loucura na Animania, gente, olha só que promoção agora pro Natal, que promoção pro final de ano Em kits, gente, olha só, todos esses kits aqui, ó, eles já estão na promoção, né, eles ficaram o ano todo na promoção, tá? Então, e agora tem mais o cupom que a Animania colocou para ganhar 50% de desconto em cima do valor aqui, ó Exemplo, esse kit aqui, ó, 31 moldes que tem 6 modelagens, ele vai sair por 50 reais Na promoção ele tá por 100 reais, aí você vem comprar aqui, olha só, gente, olha só E digita aqui, gente, esse maravilhoso cupom Kit 50% OFF, dá ok E olha só essa maravilha, ele vai pra 50 reais Isso é em todo, todos os kits, tá? Todos os kits 50% OFF É a promoção de final de ano, a promoção de final de ano da Animania Olha só, gente, são vários kits A 50% OFF, olha só, maravilhoso, né? Então, aproveite, gente, são muitos kits Aproveite já pra garantir aquelas modelagens para o teu ateliê Não perca essa oportunidade, tá? Essa promoção, esse cupom é válido até dia 31 de dezembro Então, não perca a oportunidade Corre, corre, corre por site Animania Pet Molde Gente, essa promoção é maravilhosa Corre lá, lembre, o cupom é KITS50% OFF É só digitar ali na aba cupons, tá bom? Beijos! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL